E aí filhão, beleza? Estou escutando agora o William Brin tocando uma fuga de Sebastião Guarra, do violão. Mas por incrível que pareça, nós estamos falando de migração e os vídeos não saem do quarto aqui. Herônico. Paradoxo. Mas nós vamos falar agora de uma migração que é importantíssima para as provas, que inclusive caiu em segunda fase do vestibular. A migração que aconteceu na década de 70. A mudança de fluxo migratório da década de 1970. Pela primeira vez, dentro dos grandes fluxos migratórios, os sulistas migraram para outros locais. E a pergunta que você faz é, quem são os sulistas? Catarinenses e gaúchos. A primeira pergunta que você vai fazer é, ou o vestibular vai te fazer, por quê? Os sulistas, eles migraram para um processo chamado pressão demográfica. E a pergunta que você faz é, o que é pressão demográfica? significa muita gente num pequeno espaço. Quando os sulistas vieram e criaram suas colônias no sul, eles pegaram pequenas propriedades, propriedades de 10, 20 militares, tiveram filhos e essas propriedades tiveram que ser divididas entre os filhos. Então, chega um processo que nós chamamos de minifundização, ou seja, um processo em que a terra não produzirá o mínimo necessário para a subsistência daquele pessoal. Então, os sulistas vendo isso, eles começaram a partir para outras plagas, para outros locais. E eles começaram a ir primeiro para o centro-oeste, onde eles foram responsáveis pela expansão da nova fronteira agrícola, soja, milho, onde foi a gênese das grandes propriedades monocultoras do centro-oeste. e mecanizadas. Naquele tempo, a relação de um hectare no sul era de 30 a 40 hectares em determinadas regiões do centro-oeste. Eles vendiam, compravam determinadas quantidades de terras, vamos fazer a suposição, eles venderam um terreno de 10 hectares, valia 30, a relação era 30 por 1, eles compraram uma fazenda, por exemplo, de 200 hectares, suponhamos, e o restante eles fizeram cooperativas e compraram máquinas, e aí começaram a fazer a expansão de grãos no centro-oeste. Por isso que tem um grande número de cidades com um número de cidades do sul no centro-oeste. E depois eles partiram também para o Paraguai, onde eles são chamados de Brasuguaios, também em 1970, e plantaram soja, tanto é que o Paraguai, que não era reconhecido como um grande produtor agrícola, ficou sendo um país que produziu muita soja. Na década de 80, eles partiram também para o Uruguai e para a Argentina. No Uruguai, são chamados de Brasuguaios, na Argentina, de Brasentinos, dedicando-se à pecuária, também, as plantações de arroz. Então, a grande mudança do fluxo migratório da década de 1970 foi a saída dos sulistas para outras regiões. Então, meu filho, cola aqui no canal, dá aquele sininho para nós aí, para você ouvir a notificação quando chega o vídeo, compartilha com os companheiros, muitos companheiros não têm, assim, a oportunidade de ter acesso, de repente, a algumas situações. Isso não é aula, já lembramos, isso é apenas uma dica. As aulas são muito mais profundas e a seu professor, que é o grande responsável pela educação, que vai ministrá-las de forma realmente muito prática e também de forma competente. Então, é isso aí, irmão. Enquanto isso, eu vou escutando o Julian Brin, tocando violão. O homem é um monstro. Obrigado.